Fala clã, eu vou jogar nos periféricos custo-benefício que eu peguei em parceria com o Atacado Games Pra gente fazer esse vídeo, pra ajudar o pessoal aí que nunca comprou periférico, não entende de periférico Precisa de uma luz e precisa saber que periférico que é bom, que vale a pena, que compensa comprar Muita gente vem na minha live, muita gente vem aí nos comentários, enfim, qualquer lugar no Twitter Pergunta pra mim, cara, isso aqui tá bom, esse periférico tá bom, esse teclado tá bom, esse mouse tá bom Será que presta, será que não presta, clã? Esses periféricos que eu tô falando aqui, eles prestam e prestam muito, são muito bons Eu acabei de jogar uma partida, inclusive, que vai tá nesse vídeo com eles, dando uma opinião sincera sobre eles Explicando como é que eles funcionam, etc Essa aqui não vai ser uma review completa desses periféricos Mas sim um vídeo pra dar uma ideia pra você comprar esses periféricos aqui Pra você começar a jogar Fortnite competitivamente, não tá em nenhuma desvantagem Se você quiser jogar aí no teclado e mouse no PC, certo? Minha opinião sobre mouse e teclado no console tá no card aqui em cima, assiste depois desse vídeo Se você tá migrando pro PC, investe nesses equipamentos que você vai tá tranquilo, sossegado Por bastante tempo, fechou? Bora começar o vídeo lá então, pelo nosso querido amigo, o mousepad Então família, eu tô aqui com o setup completo já Aqui é o Draconic, da Redragon Teclado 60% da Redragon, com switches ou Temo Brown De novo, se você quer a review completa desses produtos, pede aí nos comentários E dá uma olhada no meu Instagram, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro Talvez eu já tenha feito, beleza? 60%, pra ter mais espaço na mesa Flick L da Redragon é o mousepad, mousepad clássico Sem muito frufru, sem muita enrolação É um mousepad com mais control Esse aqui é o Storm Elite, da Redragon Diriam que ele é uma versão furada, do cobra furada No sentido que ele é nesse formato de colmeia aqui Ele tem várias configurações de cor Aqui embaixo ele tem um botão de DPI Aqui em cima ele tem um botão de DPI também E aqui é o botão de mudar a cor, né? O esquema Aqui a gente tá com uma cor aí nesse arco-íris Que a gente já conhece Tá aí mudando de cor certinho E se vocês quiserem uma review de novo Desses equipamentos 100% Tá no Instagram Esse aqui é o Redragon Zeus Esse aqui é a minha parte Segunda parte preferida Minha primeira eu vou falar aí no vídeo Essa é a minha segunda parte preferida Do setup Esse aqui é um headset que eu já usei por algum tempo Porque eu comprei pra minha namorada Tem um vídeo no canal aí Comprei a versão branca dele Perfeito Nenhum defeito nesse headset Tô usando há muito tempo, inclusive Tá aguentando bastante tranco aí E eu quero falar mais agora Sobre o teclado Bora lá, mano É, teclado 60% É o que a maioria dos pro players de Fortnite Usa justamente pra ter mais espaço Abrimos a belezinha Na verdade, deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó Tei Já abri certo Olha que bonito o logão da Redragon aqui, filho, ó Esse switch que eu escolhi Pra esse teclado foi o Outemu Brown Por que que eu recomendo o Outemu Brown, mano? O switch Brown Ele é um bom meio termo Entre o Outemu Red E o Outemu Blue O Outemu Red é um switch linear Ele faz pouco barulho Ele não tem cliquezinho E o Outemu Blue Ele já tem o cliquezinho Ele já faz tec, 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 tec E o Outemu Brown Ele é um pouquinho mais pesado Do que o Outemu Red Mas ele não é tão pesado Quanto o Blue E não faz tanto barulho Pra gente vai streamar, ó Eu gosto mais desse som Desse toque, toque, toque Tá ligado? Outra coisa que vem É esse switch remover Switch puller também Que você tira aqui Cap, depois você tira o switch Porque esse teclado Ele é hot swappable O que que significa hot swappable? Significa que Se o switch der problema Você pode tirar facilmente Você não precisa abrir E soldar ele Beleza? De soldar e soldar de novo Você não precisa ser um O mecânico A única mecânica Que você tem que ter É no Fortnite KKKKKKKKK Bom Outra parte do setup É esse headset Esse headset eu comprei Inclusive pra minha namorada Tem um vídeo aqui no meu canal Dele branco Dos eus Cara, ele é perfeito O custo-benefício O som dele é maravilhoso E ele é simplesmente assim, ó Vou mostrar pra vocês Ele vem no microfone Que você tira e coloca Se você quiser Ó, colocou Coloquei no lugar errado Tá? Pra ver o quão, né? Ele é, né? Coloquei o microfone aqui, filho Ó, tem os encaixezinhos certinho Quadradinho Coloca dentro Nem deu pra ver Porque a câmera tá Tá tudo preto Vem aqui o cabo Pra você ligar Esse IP2 Aqui Nesse bagulho Que a gente ligou antes Ligou Belezinha Vira um cabo USB Aqui tem controle também, ó Controle de Mutar, desmutar Pra quando você tomar Gank da mãe Aí, ó Aumentar o volume Baixar o volume Cadê? Deixa eu pegar isso aqui Aí, ó Baixar o volume Aumentar o volume Mutar o mic Mutar o áudio Perfeito Beleza? Vira USB USBzinho normal Padrão Quero ver como é que vai ficar na cabeça Mas eu sei que ele é confortável pra caramba Porque eu já usei, né? Vamos fingir que é a primeira vez aqui Porque nós é blogger Tá ligado, parça? Pluguei O Windows já fez o barulhinho já Ó Tei Uh Chegou até dar um Tá ligado? Vambora Beleza? Zeuzinho Não vou testar o mic dele Porque demorar muito pra configurar aqui Pra gente fazer esse vídeo Mas eu vou fazer um vídeo sobre Stream Sobre periféricos de stream Já se inscreve E deixa o likezinho Ativa as notificações aí Com várias dicas de stream De verdade Stream de verdade Eu mesmo Saí de zero views Pra, enfim Fazer Conseguir morar sozinho E fazer todo o rolê Com stream Com vídeo no YouTube Fazer tudo isso aí Vou falar bastante coisa que eu aprendi Muita coisa boa Junto com periféricos também Custo-benefício pra você começar Pra não chegar gastando 50 milhão de dólar Em microfone Em câmera Eu já vou começar fazendo um comentário sinceríssimo Sobre as primeiras impressões que eu tive Cara, eu sinceramente tô apaixonado no mouse Eu não esperava gostar do mouse tanto assim Pensei que ia ser Tipo, ia pegar ele na mão Ia ser mais ou menos E tal Mas ele tem uma build solidíssima Eu sinto que ele é um mouse de qualidade Pegando na mão E ele encaixou perfeitamente na minha mão Então se você tem uma mão maior Minha mão é grandinha Talvez seja uma boa opção Pra você jogar com esse mouse, tá? Esse mousepad Mousepad padrão Mousepad que lembra bastante O QCK da SteelSeries Um clássico Muita gente usa É um tecido padrão Não tem muito segredo Não tem muito Muito frufru Não tem muito Ah, ele é desse jeito Ele é cloth Ele é gordura Ele é não sei o que Não, cara Ele é um mousepad Comunzão Control Não é speed O teclado a gente vai ver agora Outra coisa importante desse mouse É que ele tem os botões do lado Que nem eu falei antes E ele pra mim serve pra construir Eu uso a parede de chão Os botões do mouse Então vamos ver como é que vai ser Gostei muito do scroll dele Também achei muito bom Uma coisa que me deixou um pouco preocupado Não sei se isso vai ter o software Se tiver Eu vou botar aí na tela Depois Pra mudar o DPI certinho O meu DPI eu uso O DPI que eu uso é o 800 Esse aqui ele só tem tipo Mil, dois mil Então é meio que nesses quebrados Específicos assim Tá ligado? Vamos cair aqui em toca do gato Né mano Toca do gato é brabo demais Eu gosto de toca do gato Lugar ali De boa qualidade Uma coisa que eu já tô sentindo De bastante diferença Isso pode ser uma coisa boa Pra alguns Coisa ruim Pra outros Esse headset Ele isola Completamente o som Mano Eu não tô ouvindo nada Eu não tô ouvindo nem minha voz E pra mim Isso não é uma coisa boa Como eu streamo Eu falo muito Eu acabo gritando Eu acabo cansando minha voz Eu recomendo você usar um programinha Pra você se ouvir Ou ativar isso próprio do Windows Pra você se ouvir E falar mais baixinho e tal Eu uso um headset Que ele é Ele é aberto A gente chama ele de open back Justamente pra eu não ter que ficar gritando E eu não precisar usar Nenhum software de monitoramento Nem nada Nem usar o próprio da mesa De som Então bora dar uma rochada Na galera aqui Vou ser bem sincero Pode ser que a gente não ganhe Essa partida Mas o objetivo É a gente falar sobre Os periféricos Tá? Mousezinho Tô gostando muito mesmo Eu realmente tô muito surpreso Com o mouse Ouvi alguém aqui? Ouvi? Tô ficando louco? Ou não? Tô ouvindo de novo Ah é os bichos Tô viajando Mano eu gostei muito desse mouse Mesmo É a parte que eu mais tô fissurado Eu sou uma pessoa Muito mais de teclado Do que de mouse Sabe? Mas eu tô fissuradaço Nesse mouse Ele é muito Putz cara A parte dele ser muito sólido Tá me conquistando muito Eu uso um Model O Um da Glorious E pô mano Glorious é bom demais Só que eu sinceramente Tô preferindo isso aqui Vou comentar um pouco também Da galera que tem bastante dúvida Que nunca jogou em teclado e mouse Que nunca jogou no PC antes Eu fiz um vídeo sobre um PC custo benefício Aqui pro canal também Ah o PC é muito bom Inclusive uso ele até hoje Quero fazer um teste na Season 6 agora Pra ver como é que ele tá Se ele tá com o mesmo FPS Se ele tá perdendo FPS Se você joga no console Eu sinceramente galera Não recomendo você jogar Se você quer competir no Fortnite Não recomendo você jogar de mouse e teclado no console Tem bastante input lag Também tem um vídeo aqui no meu canal Explicando sobre isso Vai ter um pessoal aí no canal Que gosta de dar opinião Sobre a experiência deles Eu particularmente não recomendo Se você quer jogar de teclado e mouse Aqui no PC E o controle ele é melhor No console de qualquer forma Ele beneficia mais o console também O que é bom pra todo mundo né mano Então se você tá jogando no console Aproveita a vantagem que você tem De poder usar o controle sem input lag Com uma assistência de mira melhor E deixa o teclado e mouse Pra quando você fazer o upgrade pro PCzão Beleza? Outra coisa que eu gosto de falar Quando eu tô falando sobre periférico É que cara Periférico não importa tanto Quanto a galera faz parecer Eu vou falar Essa é uma coisa que Me afeta particularmente Porque eu sempre fui uma pessoa Que não teve muita grana E eu não tenho Por exemplo assim Sei lá mano 1200 reais pra gastar num final mouse Ou gastar em coisas assim Mais caras E eu sempre fiquei muito incrédulo Com o pessoal que Tipo assim É pro player E gasta com essas paradas E acaba influenciando assim Eu não acho que é proposital Tipo Ah eu sou um pro player Eu vou Fazer a galera comprar mouses Tipo Não acho que isso aconteça Sabe? Mas o pessoal às vezes não sabe Cara Que o mouse não vai fazer você jogar melhor O mouse não vai fazer você Ser um pro player Tipo assim Ah eu só vou ser um pro player Quando eu tiver um Um G Pro X Tá ligado? Super light Que é o mouse da moda no momento Ah eu vou ter que comprar um final mouse Por exemplo quando os final mouse vieram Hoje em dia ninguém mais usa final mouse também Porque depois de um tempo Eles começaram a dar bastante problema Então cara É Teclado Desde que ele seja mecânico Os switches dele Estejam respondendo certinho Estejam funcionando Tá ótimo Assim como esse Como esse dracônica aqui da Redragon funciona É A questão do layout do teclado Se ele é completo Se ele é 60% Se ele é one hand Se ele é TKL Enfim Ah Essas coisas assim Já vai de preferência Tem gente que usa uma sensibilidade maior E não precisa ter um teclado pequenininho É Eu vou mexer Eu mexo bastante a mão assim Quando eu tô construindo e tal E mirando Então pra mim é muito importante Ter um teclado menor Eu mesmo Tava jogando no one hand Ah Bastante Porque eu tenho as costas bem fechadas assim Mas como eu já tô fazendo Enfim Assuntos de outra hora né Mas eu fiz uma Tô fazendo fisioterapia Terminei RPG E tô com o ombro mais abertão assim Já tô arrumando as coisas da postura E já consigo jogar com Um setup mais normalzinho assim né mano Então É sempre questão de preferência O importante mesmo é você ter o negócio que funciona Tem que funcionar Funcionou Tá ótimo Você não vai precisar pagar 200 mil dólares aí nos periféricos Por isso que eu até tô fazendo um vídeo Sobre os periféricos baratinhos Que não são baratinhos No sentido de assim Cara compra qualquer um Mas os periféricos que atendem Uma boa Uma boa range ali Entre Entre qualidade e preço Certo? O famoso Custo Beneficio Beleza? Lembrando que lá eu vou fazer um vídeo Sobre os periféricos de stream Se você tá começando a streamar Ou você quer começar a streamar Se você quer dica de verdade Eu vou falar isso na sincera Porque cara Eu estudei bastante coisa Em Youtube Da gringa Aprendi bastante coisa Quando eu fui começar meu canal Me ajudou demais E eu quero passar esse conhecimento de volta Assim como passar uns periféricos legais Também da Redragon Então se inscreve aí no canal Deixa o likezinho Pro seu Youtube aí Saber que você gosta Dos dois tipos de vídeos Te recomendar de novo E você poder ver Esse conteúdo depois mano Também se você tiver alguma coisa Se quiser ver o review de alguma Desses periféricos aqui em específico Provavelmente vai estar lá no meu Instagram Se vocês pedirem Ah eu quero tal Deixa uma pessoa só Enche de like o comentário da pessoa Falar ó galera Quer ver a review aí Do mousepad Galera quer ver a review do mouse Então eu vou lá e faço no meu Instagram Que tá aí na tela também Já faço lá no IGTVzinho Reviewzinho Pra todo mundo ficar feliz Beleza? Tamo juntos guys Tamo juntos Cara será que tá saindo o som do jogo mano? Eu acho que não tá saindo o som do jogo né? Agora tamo ouvindo o barulho do jogo Que eu mudei de headset né? Deu esqueci de configurar no programa de gravação Ixi tá vindo lobão feio Lobão tá vindo como? Violento pai Sobre o teclado Tô gostando bastante do teclado em si É um teclado bem padrão né cara Não tem muita coisa diferente O layout dele é bem padrãozinho O switch eu tenho Tô gostando também Eu tô usando os No outro teclado que eu tenho Eu tô usando o switch chamado Gatoron Reds Que é um Tem um switch assim Nada diferente também Só que ele é mais leve Então eu tô sentindo o peso assim Na hora de apertar Isso eu comecei a prestar atenção Bem depois Muitos anos depois Que eu usei vários teclados diferentes Eu sempre usei o O Temo Blue Ou os switches blues Enfim Porque eu sempre gostei de mais pesado Que era mais pesado que esse Só que agora como eu tô né Às vezes a gente fica velho Não é troca de gosto né? E agora que eu tô gostando De coisa diferente Eu tô gostando de coisa levinha aí Preferiria aí um O Temo Red Se tivesse essa opção O Temo Brown É muito bom De novo A qualidade A resposta Essas coisas Nada vão mudar Pela cor do switch Tá guys? Isso aí muda só A sensação mesmo No dedo Nada de funcionalidade Falando nisso Cara Eu gostei muito também Da questão do mouse De você apertar O mouse E eu não senti Que os cliques Eles ficam Balançando A gente chama de wobble né? Eles não ficam tipo Indo um do lado pro outro Eles são bem firmes Tudo é muito firminho Muito gostoso nesse mouse E pode ser Porque meu modelot Esteja meio velho Já cara Mas eu sinto que ele é bem Meio que de plástico Assim sabe? Tipo Sinto que ele é meio Fininho Coisa que eu não Tô passando com esse aqui não Cara Tô felizão com esse aqui Ali Finalmente vamos achar um player Achamos um jogador Nossa O som da headset É bom demais também Cara O som da headset Eu menos vou prestar atenção Pra falar a real mano A única coisa que eu vou perceber É que ele é meio Que ele é mais abafadão Do que o meu mesmo Dá uma recarregada na R Ele tá batendo mini Cuidado pra nós Não tomar uma arcada Aqui do nada Tem um match Que eles tenham né Tá Não entendi esse garoto aqui Let's go Nossa velho Que delícia esse mouse Mano Eu tô muito impressionado Eu não dava tudo isso Pra esse mouse não Cara A gente não pegou A galera de alto nível né Mas Tá ótimo Pô mano De verdade Cara Esse mouse Nossa Nossa filho Let's go Vai ser demais Ah mano Pô velho Mano Juro velho Vai parecer muito merchandiser Filho Mas cara Eu tô muito feliz Que esse mouse Mano Cê é louco Cê é louco Tem alguém de arco Aqui né mano Cara Eu não posso morrer Agora Let's go Tô sentindo um pouquinho De diferença Porque esse aqui Tem tipo 200 de DPI A mais que o meu mouse Que nem eu falei no começo Mas de resto Tá muito suave Deixa eu bater esse peixão Aqui Acho que eu vou levar ele No lugar das pimentas Deixa eu bater mais uma pimentinha Aqui Não consegui a gente tapar ele De causa da tirolesa Ah que susto Pra você que eu ia morrer Esse vídeo tá ficando bom demais Pra não morrer assim Sem esperança Do amanhã O bom é que é o último player Tá suave Tá mech Nossa Um arco de onda de choque Mano Cadê o nosso friend Eu não vou dar mole não Mano Tá louco Feio Caramba Pensei que era esse lobão aqui Mas o lobo não é player Ah Que dó Égua Calmo Ô família Que nós estamos passando a fome aqui Tava com pouca vida Let's go Let's go Meu amigo Galera Seguinte Fala nos comentários O que vocês acharam Desses periféricos Se vocês querem uma review Mais detalhada deles Bonitinho Se não Atacadogames.com Se inscreve Likezinho Tamo muito junto Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Espero que vocês tenham gostado É nóis Beijo Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau